Um estudo feito com mais de 18 mil universitários de 100 instituições de ensino aqui no Brasil mostrou que quase a metade desses estudantes já usou substâncias ilícitas. Essa pesquisa da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas revelou também que o consumo de álcool e drogas é mais frequente nos universitários do que na população em geral. Para os pesquisadores, a pressão do grupo no fato de novas experiências adquiridas na universidade e a autonomia conquistada por eles deixam os estudantes mais suscetíveis a essa vontade de experimentar uma droga. Entre as drogas mais consumidas está a maconha, as anfetaminas, cocaína, opiáceos e êxtase. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui no estúdio a coordenadora do Núcleo de Estudos de Drogas, AIDS e Direitos Humanos da Universidade do Rio de Janeiro, a professora Gilberta Axelrat. Boa tarde, professora. Obrigada pela sua atenção de vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto. Bom, a gente sabe que é um assunto devastador e pelo que a senhora estava me dizendo um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, que não é um problema exclusivo dos universitários, mas como é que a senhora definiria esse uso tão intenso? Bom, primeiro se eu lhe perguntar uma coisa, lhe surpreendeu esse número quase de 50% de universitários usando drogas? Não, não surpreende e provavelmente deve ter havido uma... na resposta, em geral essas pesquisas trabalham com questionários anônimos e seguramente há uma subnotificação. O que é uma subnotificação? Muita gente vai dizer que não, que não usa, quando de fato já usou. Quer dizer, o que acontece de fato é que a nossa... Ou seja, desculpa interromper, esse índice é mais alto do que isso que sai na pesquisa? Sim, pode ser que sim, e isso não me assusta em absoluto, porque de fato, nossa cultura, a cultura brasileira, como todas as outras culturas, conhece, usa e procura as drogas. Já é um lugar comum se dizer que o uso de drogas, ele é paralelo, ele faz parte da história da humanidade. É específico de quem tem consciência, querer experimentar com a consciência. O problema de fato não é usar a droga, quer dizer, o problema é o da perseguição às drogas. Quer dizer, a política antidrogas que vigora, não só no Brasil, mas na maior parte, em todos os países do mundo, a partir do início do século XX, do século passado, tornou algumas drogas ilícitas e tem como ideal um mundo livre. Esse mundo nunca existiu e nunca existirá. A senhora, então, é partidária daquele grupo que é a favor da liberação? Não é para... a gente chama, na verdade, é da legalização das drogas. Legalização significa você tornar as drogas... qual seria o papel do Estado com a legalização? Seria controlar a elaboração, a qualidade de todas as drogas que existem e que outras que estamos inventando e estamos descobrindo. Controlar essa elaboração e a qualidade, ajudar as pessoas que se sentirem prejudicadas, que sofram por essa liberdade, que é uma liberdade social. Isso é uma questão polêmica que a gente pode até combinar uma outra entrevista só sobre esse assunto. Agora, eu queria voltar aos universitários. A senhora trabalha formando profissionais para conversar e tratar e ensinar exatamente com relação às drogas. Como é a melhor maneira de lidar com os jovens, de tentar diminuir ou prevenir ou evitar que esse jovem se torne um viciado? Prevenção significa evitar que alguma coisa aconteça. Então, você pode evitar a tuberculose, como a vacina. A gente está tentando evitar a gripe suína, como a vacina. Então, mas as drogas não são uma doença infecciosa. Então, você não adianta você divulgar a importância e o objetivo central da abstinência, porque quem não pode, não quer ou não consegue ser abstinente, fica fora do teu projeto de educação. Então, o caminho é a educação para autonomia. O que é uma educação para autonomia? É desenvolver nas pessoas a capacidade de reflexão e ação que seja protetora de si e do seu entorno. Mas olha só, parece um pouco assustador, né? Parece, enfim, quase como uma atitude normal deixar que eles experimentem e que cada um tenha a responsabilidade de usar da melhor maneira possível. Sim, mas não cabe ao Estado deixar ou não deixar. As pessoas vão usar, isso faz parte da nossa cultura, não só da brasileira, mas da cultura humana. Mas as pesquisas não têm mostrado que esse uso vem aumentando? Sim. O Estado tem a função, além de controlar a elaboração e qualidade das drogas, ele tem que informar da forma mais completa e razoável possível tudo que se dispõe em termos de conhecimento sobre as drogas. Agora, a decisão de usar ou não, queira o Estado ou não, é individual. Mas pela sua experiência, de que maneira é possível tentar falar com um adolescente ou com um universitário sobre o perigo? Na medida que ele usa, ele está assumindo um perigo, um risco? Risco que é maior na medida da interdição de certas drogas. Você consumir maconha hoje em dia, quando o mercado é ilegal, né? Então você não tem um controle de qualidade da maconha, ela vem misturada com outras substâncias. Mas a maconha por si só é perigosa? Não, não, a maconha por si só, nenhuma droga por si só é perigosa. O que é perigosa é, por exemplo, a cocaína no mercado ilegal misturada com pó de mármore. Isso é altamente perigoso? Bom, é... A maconha misturada com a mônia... Eu discordo um pouco da senhora, eu acho que a droga, pela própria definição, é um alucinógeno, é uma coisa que pode levar um adolescente, pode criar dependência química, pode criar dependência emocional. Então, a senhora me desculpe, eu realmente tenho a tendência, tenho dois filhos jovens, a minha tendência é tentar ver se essas pessoas, se os jovens de uma maneira geral, podem ficar mais distantes da droga do que estão hoje. Mas eu entendo a sua posição. O uso de drogas no contexto em que nós vivemos hoje em dia é altamente explosivo, porque você não tem controle de... ...essa possibilidade de você fazer um uso adequado, ou até de você optar em não fazer uso, dado o contexto em que nós vivemos. Eu acho que é preciso alertar os jovens, que na medida em que ele aceita fazer uso, ele está correndo muito risco. Não só porque é ilegal, mas porque aquilo vai fazer mal ao corpo dele, ao cérebro dele. Talvez nesse momento, o que mais eu aconselharia ao jovem é participar de debates, é participar de movimentos de esclarecimento sobre o que se tornou hoje em dia um problema, porque no passado não foi assim. O caos que nós vivemos com as drogas é um caos recente em termos históricos. Ele tem no máximo 100 anos. Muito obrigada pelas suas informações.